A gente está indo para Engar agora, chegando lá a gente mostra mais aí o nosso trabalho. Vamos embora, vamos começar. Projeto, quatro rampas em dois dias, todas elas aproximadamente 100 quilômetros de João Pessoa. Estamos aqui na cidade do Engar, 96 quilômetros de João Pessoa. É uma cidade bem estruturada, tem padaria, tem restaurante. E estamos aqui com o guia local Denis, já é guia há mais de uma década, muito conhecido na região. Foi o nosso grande parceiro para descobrir a rampa também, ajudar na construção da rampa, junto com outros colegas, com a prefeitura. E eu trouxe ele aqui para um bate-papo. Conta para a gente um pouquinho como que é a história de Engar, Denis. E o que você espera que a rampa vai ajudar a agregar economicamente a cidade, talvez socialmente a cidade, principalmente na área turística da cidade. O que você espera? Engar é conhecida, bastante conhecida mundialmente, por conta da Pedra do Engar, que é um dos sitos arqueológicos mais famosos do Brasil e do mundo. Então, só por isso daí já atrai bastante turistas para cá. Mas a cidade ainda não se movimenta em torno do turismo, não ganha com o turismo. Eu acho que a rampa de parapente, ela agrega muito valor à cidade, porque ela vai chamar a atenção. E a partir da rampa, quando vem a movimentação das pessoas aqui na cidade, tanto para voar, quanto os curiosos que vierem assistir, as pessoas vão passar a investir mais no turismo, né? Tanto melhorando a questão de restaurantes, pousadas, como a infraestrutura turística, que ainda é um pouco deficiente. Vamos embora hoje para a rampa, vamos voar. E aí, Denis? Olhando a rampa do jeito que está, três meses de obra, muita ralação. Você que ainda finge assim de anão da planta, que dá de grama, três meses, sem parar. Como que é o sentimento que você tem quando você chega aqui para morar para a paisagem maravilhosa, a oportunidade de poder voar tudo? Só felicidade a gente veio, sabe? E saber que as pessoas agora já estão vindo para cá, como pelo menos um posto de visitação, a gente vai observar a paisagem, ver o pôr do sol que daqui é maravilhoso. Aqui em Gá, a gente é recepcionado por Denis, podem vir, vou deixar o contato dele no vídeo, pode entrar em contato, hein? Bora, Denis, bora comer? Bora, 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 bora.